Fala aí sobreventes, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vazamento, mais um vídeo de Jurassic World, acampamento Jurassic World, rapaz, é spoiler que não acaba mais, é trecho vazado que não acaba mais, e dessa vez, esse trecho tem mais de 3 minutos, rapaziada, Pois é meus amigos, então é o seguinte, se você não gosta de spoiler e quer esperar até amanhã, porque amanhã é o lançamento, menos de 24 horas aí falta, para o vislumbre aí da segunda temporada do acampamento Jurassic, então meus amigos, se você não quer saber de spoiler, pode deixar aí que tá tranquilo, tá suave, tá favorável, e cara, antes disso é claro que nós também temos uma imagem que foi vazada, ela tá bem ruinzinha, mas dá pra perceber que sim, Um animal bebendo água realmente era um ceratossauro, eu fui uma das pessoas que defendi com os pés juntos de que aquele não seria um ceratossauro, por mais que a silhueta era muito semelhante, eu imaginava que fosse outro dinossauro, porque o fator herbívoro e carnívoro ali não combinava, eu vi até algumas pessoas falando, Ah Will, mas não é porque o cara é carnívoro, o animal é carnívoro, que ele precisa tá caçando naquele momento a toda hora, e se ele não tiver com fome? Bom, isso é verdade, porém meus amigos, um animal que costuma ser presa de um determinado predador, não vai ficar dando sopa, compartilhando um rio ou uma lagoa, só porque ele não está com fome, então uma zebra, uma gazela, Enfim, um antílope, um gnu, não vão ficar do lado de um leão, literalmente do lado do leão, dando sopa pro azar, né, vamos colocar assim, né, realmente, se o leão se aproximar da lagoa, por mais que gnu estejam tomando água, eles vão bater em retirada, ou vão tentar espantar aquele leão de alguma maneira, então ali nós temos o estegossauro junto com o ceratossauro, você pode falar, Ah, o ceratossauro não é tão grande assim pra abater o estegossauro, não, eu acho que o ceratossauro pode até abater um estegossauro, porém, uma criatura que realmente ele poderia abater é um parasauro lofos, e tem parasauro lofos lá perto, e eles estão tranquilos, então, eu não sei, cara, esses ceratossauros estão tanto quanto estranhos em seu comportamento, e isso também poderia até justificar a tranquilidade do Darius e também do Kenji, ao estar observando o ceratossauro bebendo água juntamente com outros herbívoros, só pra lembrar, pelo que parece, são dois ceratossauros, um com uma coloração avermelhada mais semelhante ao do Jurassic Park 3, e esse ceratossauro cinza que, pelo que parece, né, tem realmente esse comportamento diferenciado dos outros animais, nós saberemos realmente se é um ou se são dois, porque a gente não sabe também se ele troca de cor, né, como, por exemplo, o Carnotauro, do livro Lost World, que tem habilidade muito semelhante ao do camaleão, né, de se camuflar e tal, então nós não sabemos se existe alguma habilidade por trás, né, dele mudar de cor, mudar de temperamento, conforme o temperamento dele, na verdade, então, meus amigos, é isso, então, resolvido o mistério do ceratossauro, realmente é um ceratossauro tomando água, mistério resolvido, parabéns a todos que sempre falaram de pé junto também que era o ceratossauro, E, bom, meus amigos, vamos a esse trecho desse episódio, que, cara, realmente é muito bacana, como eu falei, foi o trecho mais longo, cara, mais de 3 minutos, e ele, infelizmente, está em russo, então, como eu não falo muito bem russo, então, não tem como eu falar aqui o que está sendo dito, né, dizem as más línguas que também existe esse trecho de episódio em italiano, e aí seria mais fácil para traduzir, mas, realmente, eu não achei em italiano, não achei em holandês, eu só achei, realmente, em russo, pessoal, então, aqui, esse trecho é o seguinte, o Darius está juntamente com a Brooklyn e com a Sam, eles estão fugindo aí dos Baryonyx, na verdade, estão fugindo do Chaos, vamos já começar a nomear os Baryonyx, e, a partir do momento que eles entram numa área onde os dinossauros estão enjaulados, o Chaos, ele dá um bote, ele erra o bote nas crianças, e ele percebe que um dos Baryonyx, o Limbo, o Limbo não, desculpa, o Grimm, está enjaulado, então, aí ele começa a se comunicar com o Grimm, e aí ele começa a bater na jaula para abrir para o Grimm sair, então, é muito interessante ver esse comportamento, que muitas pessoas falam que, ah, os raptores são inteligentes e tudo mais, mas não, aqui você vai perceber que os Baryonyx também são bem inteligentes, meus amigos, vocês vão perceber, não só nessa cena, mas numa outra que vai passar, e enquanto o Chaos está ocupado tentando libertar o Grimm, as crianças veem ali a oportunidade perfeita para tentar escapar daquele lugar, só que, enquanto elas saem de faninho, um outro Baryonyx se aproxima, que é o Limbo, e é claro, né, quando o Limbo percebe as crianças, ele começa a persegui-las também, e aí as crianças saem correndo, a Sam se esconde atrás de um caixote agora, se eu não me engano, e a Brooklyn e o Darius, eles conseguem subir dentro de uma outra jaula, tem uma jaula que tem um Stegossauro, e aí eles sobem dentro dessa jaula, e o Baryonyx, aí a gente acaba parando naquela cena onde a Brooklyn quebra um pedaço de madeira na cabeça desse Baryonyx, cara, olha, teve que ser realmente muito forte aí para quebrar um pedaço de madeira aí na cabeça do Baryonyx, só que aí nós percebemos mais uma inteligência do Baryonyx, o Baryonyx começa a tentar, pelo menos, escalar essa grade, cara, usando aí as suas garras e tudo mais. É então que o Darius começa a perceber que os Stegossauros começam a ficar um pouco agitados, e aí ele tem uma ideia, como a Sam acabou ficando lá embaixo, né, escondida, ele pede para a Sam já libertar os Stegossauros que estão presos, e aí ela começa a libertar, e esses Stegossauros praticamente chamam toda a atenção do Limbo e também do Chaos, que desiste de libertar o Grimm para vir ajudar o Limbo, que já está ali com dois, três Stegossauros próximos. Então fica o Chaos e o Limbo contra três Stegossauros. Só que aí, enquanto as crianças têm a oportunidade de fugir, o Darius não, ele ama os dinossauros, né, então ele fica olhando que o Grimm, que é o Baryonyx, está preso ainda, está lá pedindo ajuda, resmungando e tudo mais, e aí o Darius, ele se compadece, né, daquela situação de cativeiro do Baryonyx, e mesmo sabendo que é perigoso, ele vai lá e liberta o terceiro Baryonyx, cara. Então, cara, se alguma coisa acontecer com essas crianças, a culpa pode ser do Darius, principalmente se o Grimm atacar. E aí, quando o Grimm sai, é claro que ele já vai para junto dos outros dois Baryonyx. E aí, Grimm, Chaos e Limbo contra três Stegossauros, cara, não teve como os Stegossauros acabaram batendo em retirada, juntamente com o Sinoceratops, que estava ali e tal. E, bom, basicamente é isso, as crianças saem correndo com os Stegossauros atrás dela. O Kenji e a Yasmina, eles estão mais próximos do acampamento, e aí eles têm que subir numa árvore para poder escapar da debandada dos Stegossauros, dos Sinoceratops. Os Baryonyx aí não são mostrados mais. E aí, o trecho desse episódio acaba finalmente, meus amigos. Cara, olha só quanta coisa foi mostrado antes da hora, né, meu? É realmente impressionante, tá? Talvez tenha metade de um episódio depois disso tudo. É claro, eu já falei isso, inclusive, numa live que eu fiz ontem, e eu vou falar novamente aqui. O pessoal que está fazendo aí, que está produzindo o Jurassic World, acampamento jurássico, ou o Camp Cretaceous, chame como achar melhor, eles não são bobos, tá, pessoal? Eles não vão ficar jogando imagem para acabar com a graça. Eles estão jogando imagens que eles sabem que vão nos deixar hypados, e que mesmo assim vai conseguir esconder o enredo que está por detrás disso. Como, por exemplo, como as crianças foram saber daqueles dinossauros encarcerados, quem colocou o Grimm naquela situação e como. Então, essas perguntas ainda continuam sem resposta, e é isso que vai dar o enredo. Claro que a gente viu algumas partes que realmente são bem legais. Mas pode acreditar que mais partes interessantes virão com o andar da carruagem. Certo, meus amigos? Mais uma vez, eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. Também vou deixar um salve aqui para o Dragons Game, que mostrou a imagem do Ceratossauro. Eu tentei procurar essa imagem em outro lugar, mas é ele que passou para mim. Quando eu cheguei para ver o autor, o autor já tinha deletado essa cena, então não sei nem se eu posso passar essa imagem aqui, mas já passei, meus amigos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar. E, é claro, se inscrever no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo sobre Jurassic World, acampamento jurássico. E que a força esteja com você sempre! E que a força esteja com você sempre!